Bom, seguindo com o nosso projeto, o último vídeo a gente criou aqui, né, a gente já trouxe a nossa, ok, aqui a data, ok, bacana, a gente trouxe o nosso produto list, agora vamos fazer o display lá no nosso botão, né, quando a gente clicar lá, que ele leva a gente pra nossa página de produtos, então, pra isso daqui, como vai ser, a gente vai buscar a categoria, eu vou colocar assim, ó, category underscore produto list, né, por categoria, ele vai ter o request e a gente precisa passar aqui a nossa, a nossa id, né, que tá cat underscore id, se eu não me engano, depois a gente pode verificar isso aí também, mas com certeza tá aqui, ó, deixa eu ver aqui, cat, é, vai tá, vai tá desta forma, depois a gente verifica isso aí direitinho, mas com certeza é isso, então a gente precisa passar o que aqui? a gente precisa passar o nosso id pra ele buscar, né, então a gente vai buscar os produtos e vai renderizar lá dentro da nossa página principal, que é a lista do, a lista de produtos, né, então pra isto aí eu posso fazer o seguinte, vamos, vamos pensar aqui, a gente precisa da categoria, primeiro eu tenho que pegar a instância, né, então eu vou colocar aqui, category, vai receber o que? Vai ser igual a nossa classe, né, vamos pegar da nossa classe, categoria, não é isso? então, é, podemos colocar aqui o object, né, pra poder buscar, então, object, object, o que? Ponto get, porque eu quero pegar aí aqui, a gente já, a gente já tinha isso tudo ali, né, ali, ó, bacana ali, mas, hum, é, fazer o que, né, pessoal? a gente copia, copia, tenta adiantar, mas tá bacana, então, vou fazer aqui com vocês, então, bacana aí, categoria, vai receber os objetos, vai pegar da nossa classe categoria, e aqui simplesmente eu passo o meu id, né, então podemos fazer desta forma ali, a gente já tem ali, então, id vai ser igual, igual o que? O id da categoria, né, ok, perfeito aí, agora eu posso fazer a pesquisa, né, então, vou fazer desta forma, então, vou dar um ctrl x, só vou indentar o código aqui, bacana, então, data, vai buscar dos nossos produtos, objetos, aqui eu preciso fazer um filter, né, pessoal, pela categoria, certo? porque a gente vai buscar pela categoria, ele joga tudo lá, os produtos daquela categoria, né, então, em vez de ser all aqui, desta forma, eu vou simplesmente chamar o nosso filter, né, então, filter, filter o que? pela categoria, né, então, passa aqui com a minha categoria, né, que é a categoria, ela vai receber o que? Podemos colocar a nossa categoria, da mesma forma aí, ok, bacana, agora sim, or by pelo id, ok, bacana, agora a gente simplesmente precisa fazer o render, né, lá no nosso template, a gente tem algum render aqui, eu vou fazer desta forma, contra o c e simplesmente, então, aqui, ctrl v, desta forma, né, pessoal, fica bacana aí, então, ele vai retornar a render, vai ser request, então, a gente pode fazer o que? como é a categoria, né, então, faz assim, ó, categoria, como é produto, então, a gente pode colocar, é, product underscore, e agora sim, a lista, pra gente saber que é da nossa lista, e a gente não pode esquecer aqui, de passar os nossos dados, né, pessoal, a gente vai precisar dos dados, né, por quê? porque em todos os dados que a gente tiver, eu preciso buscar pela minha categoria, ó, observe aqui, que categoria vai ser igual a categoria, o que que a gente tá atribuindo aqui? que é a variável data, né, ou data, ou dados, então, passamos aqui, simplesmente, depois aqui, abrimos aqui, chaves, então, a nossa data vai receber o que? contra o v, e, né, dois pontos aqui, data, passamos ele aí, certo, pessoal? Então, bacana, isso aí, que a gente precisa, basicamente, isso aí, sem, é, delongas, vamos também criar a nossa, é, a nossa URL já de uma vez, pra gente poder jogar pra lá, né, então, vou sair aqui, vou fazer assim, vou dar um ctrl v, então, vamos fazer o seguinte, contra o c, não é isto? vamos aqui, ctrl v, aqui eu vou dar um contra o x, então, a nossa URL vai receber a nossa função, ctrl v, aqui, como é a categoria, como a gente colocou lá, né, pode ser category mesmo, underscore, opa, underscore, do produto, né, da lista de produto, tom, 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 e aqui vai simplesmente ser a mesma coisa, né, aqui, então, cuidado, tá, pessoal, que aqui, é, não vai ser underscore, por quê? Porque a gente já tá pegando tudo aqui com tracinho, e fica ruim isso pra gente fazer lá, a pesquisa depois, né, na URL, então, deixa desta forma aí, e ele vai receber a categoria, a função, sim, a gente pode referenciar ela, a underscore, né, que a gente já até criou lá, mas a URL, é legal que fica aqui, diferente, não underscore, e sim o tracinho ali, tá, então, pra nosso nome dela também, da nossa URL, pode ficar desta forma também, beleza, vou só aproximar, isto agora ficou melhor aqui, Eis a questão agora, observe, pessoal, que até agora a gente não passou nenhum ID aqui, a gente precisa passar o ID desta, desta função aqui, né, desta URL, tem que ir pelo ID, por quê? Porque, observe aqui, que a gente passa na categoria, né, o ID da categoria, pra gente poder filtrar lá, né, então, tem que passar isto aqui na nossa URL também, então, praticamente, pra fazer isto aí, ainda dentro das aspas, passamos desta forma aqui, então, como ele vai ser um int, passamos aqui, int, dois pontos, e a gente tem lá o nosso cat underscore, não é isto? O ID que a gente tá passando lá na nossa função, então, referenciamos ela desta forma aí, tem que ser desta forma, porque isso não funciona, porque quando eu passar o ID, ele vai vir aqui, não vai encontrar, e se eu passar ele aqui, ele vai vir buscar pelo ID e fazer o carregamento aí pra gente, aqui, ok, beleza, bacana, né, da mesma forma, a gente precisa vir cá nos nossos templates, se a gente vir cá nos nossos templates, aqui no nosso, aqui, como a gente copiou em vídeos anteriores, então, não pode esquecer isto aí, então, vamos passar a referência aqui, então, tem que entrar, pra gente ter a nossa categoria, não é isto? Seria bom a gente copiar, né, pode vir aqui, ó, pra que não copie, é, pra que não tenha erro, pode fazer isto aí, tá, pessoal? Então, referenciamos ela aqui, é isso a questão, eu também tenho que passar a minha ID aqui, porque senão não funciona, por quê? Porque é uma URL que contém o ID que a gente tá passando pra poder fazer o carregamento do produto, e também aqui, como a gente passou o nosso ID na nossa URL, então, tem que fazer desta forma aí, então, depois aqui, eu bato aqui, e quando a gente chama uma ID na URL, ela é referenciada desta forma, então, cat desta forma, ponto o quê? ID, né, pessoal? Simplesmente isto aí, eis a questão agora, ah, tá, a gente já colocou em vídeos anteriores aqui, né, pão, aqui, deixa eu ver, a gente fez ou for, ok, bacana, aí, como a gente copiou de todos, tá bacana, aí, simplesmente isto aí, a gente já tem a imagem, ok, perfeito, bacana, então, basicamente, é isto aí, agora, vamos criar o nosso template, né, se a gente observa aqui, a gente colocou na nossa função, o que a gente colocou, vamos verificar aqui, que ele vai refletir aqui na categoria, então, vamos aqui, contra o C, vamos vir aqui, no nosso, nossos template, né, e vamos aqui, vamos aqui, new file, é, contra o V, não é isto, que a gente já tem, ok, beleza, então, tá ali, se eu vir aqui no nosso produto, a gente tem tudo aqui, eu vou dar um ctrl A, um ctrl C, vou vir aqui, cadê, pão, aqui, na nossa categoria, e ctrl V, vamos fazer o seguinte, eis a questão, esta aqui também, já posso fechar aqui, e vamos fazer o seguinte, então, observando aqui, a gente não precisa fazer nada, né, tá tudo aqui, bacaninha, o que a gente precisa fazer é o seguinte, vamos entender aqui, vamos vir aqui no nosso website, né, então, todas as vezes que eu vim aqui, eu vou carregar, carreguei, né, observe que aqui a gente já fez em vídeos anteriores, que eu posso selecionar pela categoria, categoria, marca e tamanho, né, ok, perfeito, só que se eu vim aqui na minha categoria, se eu clicar aqui, eu não estou tendo estes filtros aqui, é isso que a gente precisa fazer, né, então, se a gente vim aqui, no seguinte, e fazer ok, se a gente observar aqui, a gente pode fazer tudo aqui, ó, a produto lixo, né, podemos pegar de tudo aqui também, então, carregamos estes dados, eu posso fazer desta forma aqui, pegar tudo aqui, ó, que a gente tem, né, tudo aqui, bacana, eu posso fazer o seguinte, aqui, o ID, a gente já tem, então, a gente tem a categoria, pega a cor, o tamanho, tudo aqui, eu posso fazer isto aqui, contra o C, vou vir aqui abaixo, depois do nosso ID aqui, certo, deixa eu ver, a gente tem a data, é, pode ser isto aí, pega tudo aqui e vamos jogar aqui, então, depois do nosso ID aqui, vou dar um contra o V, ok, carregamos todos aqui também, nos dados aqui, podemos fazer a mesma coisa, né, que é os dados que a gente está buscando, né, filtrando, então, contra o C e posso fazer isto aqui, ó, então, aqui, vou só melhorar aqui, para ficar melhor o entendimento contra o V, desta mesma forma aí, então, a gente tem, né, as nossas datas, tem as categorias, vamos filtrar pela marca, a cor e o tamanho, beleza, sem problema aí, verificamos se vai funcionar, se eu retroceder aqui, vou dar um refresh aqui, trouxe lá para a gente, é, bacana, né, perfeito, bom, basicamente, é isto aí, né, vamos fazer o seguinte, deixa eu, só fechar um pouco aqui, para ter mais espaço, ok, para isto aí, então, agora a gente precisa verificar uma coisa também, se a gente vir aqui no nosso administrador, deixa eu ver aqui se ele está, é, sendo chamado aqui também, então, nos nossos produtos do administrador, a gente tem o ID, título, marca, color, size e não está a nossa categoria, né, então, o que a gente pode fazer, a gente pode colocar aqui a nossa, é, categoria, né, e está pronto aí, então, também estamos carregando a nossa categoria lá, né, ok, beleza, verifico aqui no meu, é, administrador, observe que a gente não tem, se eu der um refresh, agora temos aí a categoria, ok, bacana, funcionando, vamos fazer o seguinte, é, a gente precisa também, é, ver o seguinte, observe aqui, que a gente está com um problema aqui na nossa cor, não está trazendo, ele está marcando aqui, mas não está trazendo a nossa cor, o resto já está tudo bacana, é um probleminha para a gente poder resolver mais adiante, mas eu vou continuar aqui, depois a gente retorna ali, né, então, simplesmente, um CTRL C e vamos fazer para a marca agora, não é isto, ok, CTRL V, então, aqui eu vou colocar simplesmente, é, marca mesmo, né, pode ser, tem tudo a ver, request, agora a gente não vai passar a categoria e sim, a gente tem a nossa marca, não é isto, então, coloca aqui, marca, é, ID, né, então, aqui a gente tem que puxar ele pelo, cat ID, não, pela marca, né, aqui também, é, não é categoria, né, e sim, a gente colocou marca, então, pode ser tudo marca, que é onde é que tiver a categoria, então, a gente vai pegar da nossa classe, lá a gente tem marcas, não é isto, ou marca, melhor, vai pegar a marca, não é isto, ok, e aqui, a, aqui vai ser marca, marca, e aqui também, marca, pega pelo ID, é isto mesmo, creio que é só isto aqui que a gente precisa, hum, então, é só isto aí mesmo que precisa, ok, então, como aqui a gente mudou já, né, observe, a gente copiou, mudou, vamos para nossas URL, né, também, a URL vai ser muito fácil, contra o C, não é isto, e vamos abaixo aqui, CTRL V, então, aonde tem marca, então, aqui, ou seja, categoria, eu vou colocar aqui, marca, não é isto, aqui, vai pegar a marca, que a gente está passando lá, na nossa classe, então, marca, aqui também, o nome da nossa função, vai ser a marca, não é isso, que a gente criou lá, e aqui, marca, simplesmente, ok, já cadê na nossa marca, né, aqui, nossa marca, já temos aqui, já foi copiado em vídeos, já foi feito, na verdade, vídeos anteriores, então, já está tudo pronto aqui, que eu vou fazer o seguinte, simplesmente, é referenciá-la aqui, então, vai entrar dentro aqui, lá a gente tem a nossa marca, não é isto, e a gente poderia ter copiado, né, aqui, nas URLs, vamos aqui, tão, 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 desta forma, então, contra o C, vou retornar aqui, cadê, e vou dar um contra o V, né, então, só não esquece aqui, entra ali, então, temos lá, né, aqui, no caso, tem que passar o, a nossa, a nossa, o nosso ID também, né, pessoal, que se refere desta forma, então, é marca, não é isto, ID, desta forma, a imagem vai pegar na mesma mesma marca, a gente já tem tudo lá, aqui, tá, o título vai trazer, e é só isto aí, certo, é, chegando aqui, eu vou copiar aqui, vamos dar um contra o C, na nossa URL, cá também, no nosso template, e o file, contra o V, ponto, HTML, e, aqui, como a gente tem o nosso, é, vamos ver aqui, a gente tem o nosso list HTML, não é isto, deixa eu ver aqui, a gente tem que, a gente pode pegar daqui, ó, marca, a gente tem aqui, pode ser o filter, então, vou dar um contra o A, para selecionar tudo, contra o C, já, vou fechar, contra o V, ok, bom, vamos verificar aqui, como é que está, vou dar aqui um refresh, então, se a gente vir aqui, agora, em marcas, então, temos uma categoria, se eu vir em marca, já temos marca, e se eu clicar aqui, ele vai dar um erro, porque a gente não, não tem link nenhum, né, a gente vai fazer isto aí, mais adiante, vamos criar a nossa, é, sobre agora, né, ou seja, o detalhe do produto, né, que aí, depois a gente fica mais fácil, ok, beleza, então, desta forma aí, também, posso fazer, é, mesma coisa aqui, então, vamos dar um contra o V, este aqui, então, vai ser o nosso produto, pode ser aqui, né, produto, no lugar de, de list, né, podemos colocar, é, detalhes, ou details, opa, vamos pôr aqui, assim, desta forma, details, pode ser, na mesma sequência, aqui, eu preciso de passar o slug, né, que a gente colocou, marca, ou seja, vírgula, e aqui, eu vou colocar só o id, a gente tem que passar o id dele, né, então, vai buscar o nosso produto, então, o product vai ser, é, da nossa classe product, não é isto, ok, object get, get o quê? O id, que vai ser igual o id, isto aí, beleza, simplesmente isto, eu não vou precisar fazer isto aqui agora, e vou precisar, sim, de um retorno, né, do retorno, claro que a gente vai precisar, então, é, eu apaguei tudo aqui, mas não tem problema, ok, então, vai retornar, brand, request, vamos colocar ele para, é, colocar aqui, né, o que que a gente coloca? simplesmente o produto, né, então, aqui, produto, list, não, produto details, né, o detalhe, então, detail, da mesma forma que aqui, ó, detail e detail aqui, fica, é, para não dar erro, né, então, pode fazer assim, e aqui, da mesma forma, HTML, e aqui, eu preciso passar os meus dados, né, então, sempre da forma aqui, vai ser igual, igual o quê? A produto, né, que eu quero buscar do produto, produto, então, vai ser product, isto aí, bacana, fecho as chaves, fecho o parênteses, vamos aqui, dá um contra o C, vamos pegar aqui, eu, se eu não me engano, deixa eu ver o que eu fiz aqui, nos outros, a gente, tá bacana, né, porque cuidado, na hora de copiar ali, copiar as aspas, depois dá erro, tá, pessoal, template, new file, contra o V, já tá aí, já, vamos aqui nas nossas, é, URLs, vamos fazer o seguinte, contra o V, o C, contra o V, então, aqui, vai ser o quê que a gente colocou? Contra o C, vamos aqui, é, aqui vai ser contra o V, ok, ok, aqui vai ser marca, não, aqui pode ser, a gente tem que passar uma string do slug, que a gente passou aqui, observa que a gente tá passando o slug aqui, e o ID, então, a gente tem que referenciar ele aqui na nossa URL, então, vai ser o quê? A gente pode colocar aqui, product, não é isto? Entra lá dentro, barra, vamos colocar desta forma, e entra o nosso slug, né, então, vou pôr desta forma aqui, então, ele como é string, str, né, dois pontos, vai ser o slug, passamos ele aí, fechamos, barra, entramos dentro do int, só o ID, desta forma aí, bacana, produto, posso copiar aqui, contra o C e contra o V, o nome dela, retornando cá, então, se a gente colocar aqui, qualquer coisa que a gente colocar aqui, vai ter que refletir lá, né, então, vou aqui, só, aqui, home, qualquer, então, caiu o servidor? Não, vou dar um refresh, se eu vim aqui, tá lá, então, ok, pessoal, então, ficou desta forma aqui, eu dei uma pausa e adiantei, né, aqui para os nossos vídeos não ficar muito longo, apesar de, de, então, eu vou fazer o, eu acho que eu já fiz aí, alguns, alguns templates desses, né, deixei lá no GitHub para vocês, mas estou tentando fazer a parte aqui de HTML, tudo agora, né, para poder ficar aí fácil, fazer uma atualização só lá no GitHub e pronto, né, mas ficou mais ou menos desta forma aqui, então, a gente faz, né, o nosso, a gente passa aqui, né, o nosso extend, o load, né, o content, o bloco content, aqui a gente traz o título, né, do nosso produto, aqui traz o nosso caminho, né, a imagem, a gente passa aqui, né, o caminho dela, o título ali, aqui, e também aqui a gente colocou um detalhes, né, que é o detalhes do produto, aqui tem o preço, aqui tem, depois a gente vai fazer, puxa, isso tudo, banco de dados, a gente só coloquei aqui para ficar o campo aqui já para a gente, aqui a gente traz o nosso, o nosso, a cor, né, está tudo aqui, a gente traz também aqui os tamanhos, né, isto, a gente traz aqui o preço, né, de cada um, aqui tem um coisa aqui, né, para a gente poder trazer, adicionar para o carrinho, uma seção, vamos dizer assim, aqui traz o produto imagem, o ID, o título, aqui tem um detalhe aqui para a gente, né, o detalhes do produto, a marca, categoria, especificações, aqui traz avaliação para a gente poder ver lá, né, e traz o botão adicionar avaliação, então a gente vai ver a avaliação do cliente, eu comecei ele com o valor de 5, depois a gente tem aqui uma seção, né, para adicionar estas avaliações, né, então não confunda aqui, que é adicionar avaliação, e aqui para a gente poder visualizar, a gente tem aqui, ó, avaliações, a gente vai visualizar, e aqui a gente vai adicionar elas, aqui tem o botão enviar estas avaliações, né, então, está bacana, eu vou fechar aqui só para vocês verem melhor aqui o template, aqui tem uma seção adicionar, adicionar a primeira avaliação, depois tem os produtos relacionados, que a gente vai trazer abaixo desta tabela, então todos os produtos que estiverem relacionados a este que eu avaliar, depois ele vai ficar ali na sua página de visualizações, tá, ele vai indicar ali para você, aqui a gente tem o título do produto e tudo mais aí, aqui tem um scriptzinho para poder fazer um zoom no nosso, na nossa imagem, quando eu passar, vamos ver, vamos verificar aqui, vamos visualizar, se eu vim aqui, então, esta é a minha página, se eu vim aqui na ROM, clicar, ele já joga direto para aqui, então ele traz o nome, né, traz a imagem, o título aqui em cima, aqui eu coloquei um at, e vou adicionar para o carrinho, aqui eu ponho a quantidade, então traz o preço, o tamanho, a cor, a gente está com um probleminha na cor, depois eu vou fazer isto, não vou mexer, agora eu estou tentando fazer todos os templates para eu poder subir lá no GitHub e vocês ficarem melhor aí acompanhar, tem o preço, aqui a avaliação, para a gente adicionar a avaliação, a primeira avaliação, aqui tem os detalhes, então marca, tudo mais, aqui a gente vai colocar um link, ó, que você pode jogar para lá depois, tá, para poder ver estes detalhes aqui, categoria, marca, a especificação, vai trazer tudo aqui, essa especificação é a mesma coisa que uma descrição, né, e aqui vai trazer todos esses produtos relacionados a isso, então vai ficar tudo aqui abaixo para ficar melhor, então vai ser tipo a indicação deste produto que está relacionado, ok, bacana, então esta aí é a nossa página dos detalhes do produto, vou retornar aqui, então ela ficou mais ou menos desta forma aqui, a gente vai melhorar ela muito ainda, eu deixei assim simplesmente para adiantar aqui, para a gente não ficar com muito tempo aqui, então, desta forma aí, a gente pega aqui o botão, né, do código, ali a gente tem o nosso tamanho, tem aqui o preço, né, tudo aqui, a gente tem esta, esta seção aqui lá do adicionar para o carrinho, que ficou desta forma, aqui a gente tem os detalhes, tragamos aqui a marca, categoria, especificação, aqui a gente tem o nosso avaliações do produto, aqui adicionar uma avaliação, um botão, não é isto, e por aí vai, adicionar produto, né, a avaliação, aqui a gente tem o rodapé aqui, né, que a gente inclui, tudo bacana, aqui adicionar a primeira avaliação, que é aquela lá que eu mostrei, aqui os produtos relacionados já cá embaixo, né, tipo lá no nosso rodapé, onde é que ele vai trazer estes produtos relacionados, e aqui este script aqui ainda não está funcionando, porque a gente vai melhorar ele aqui depois, eu só deixei aqui já para depois a gente ficar mais fácil aí, que é quando eu passar o mouse aqui sobre esta imagem, ele dá um zoom ampliando mais esta imagem, para a gente ver com mais precisão, com mais detalhes, né, então basicamente é isto aí. O que eu preciso fazer, se a gente vir aqui no nosso, no nosso, no nosso admin, eu observo aqui que nos atributos do nosso produto, a gente trouxe aqui o ID, o produto, né, o preço, a cor e o tamanho, seria legal a gente trazer a imagem deste produto também aqui, né, então podemos fazer isto aí. Se eu vir aqui nos nossos módulos, observe aqui que na nossa classe produtos, né, a gente tem a nossa imagem aqui, a gente está carregando ela aqui, não é isto? Então, se eu tirá-la aqui e jogar cá nos meus produtos, né, nos atributos dos meus produtos, então significa que eu vou fazer o carregamento dela aqui também, ok? Perfeito. Isto aí que a gente precisa, deixa eu só melhorar aqui, bacana. Então, perfeito aí. O que eu preciso também, que eu acabei de verificar aqui, é que o nosso preço aqui, a gente pode pôr um default para ele, né, para ele sempre trazer como zero aí, né? Se a gente observar aqui em cima, deixa eu ver se eu coloquei aqui, é, aonde a gente pega ele, então temos a cor, tutututu, aqui, isto, bacana, só dando um double check, tá, pessoal? Dando uma checada aqui, melhor. Então, aqui a gente tem o status, a gente deixou true, isto mesmo, e é isto aí, não é isso? Então, quando a gente pega ele aqui também, então vamos deixar ele aqui, vamos colocar aqui um default para ele, já de uma vez, que vai ser igual a zero. Nem eu colocar a imagem aqui, eu observei isto aí, muito bacana, isto aí acontece, né? Então, aqui a gente especificou tudo legal, com os default, tudo, vamos ver o seguinte, esta imagem aqui, como a gente já cadastrou algumas, eu vou colocar aqui para ela, vou pôr vírgula, eu vou colocar aqui também null, opa, null, e vou passar ela como true, tá, pessoal? Vamos verificar isto aí, então vou pôr aqui true para ela, e verificamos, então, bacana. Vou pedir aqui o terminal, new, vamos aqui, ele já entrou ali, então para isto aí eu precisei de entrar dentro da nossa loja, e vamos fazer o seguinte, python, né, manage.py, make migrations, vamos verificar, agora sim, aí, agora sim, beleza, ele aceitou, né, porque como ali a nossa imagem já tem alguns cadastrados lá, então eu não vou cadastrar nada agora, então ele vai mudar lá para a gente na tabela, e vai levar o nosso default ali também. Ok, agora vamos fazer o nosso python, né, manage.py, e façamos o nosso migration, não é isto? Que é o migrations, não, é o migrate agora, desta forma aí, vamos dar um enter, e tudo bacana aí, então, problema resolvido, isto aí faz parte do programador, tá, pessoal? Problema é o remédio da programação, tá, então, beleza, aí, vamos rodar o nosso projeto novamente, então, python manage.py run server, vamos verificar se ele vai compilar bacana, tudo beleza, rodando normalmente, assim como a gente está projetando aqui, né, então, ok, beleza, perfeito até aí, vamos fazer o seguinte, vamos continuar, deixa só abaixar, aí, beleza, ok, eis a questão agora, a gente precisa vir aqui e agora colocar imagem para estes daqui, né, então, este 2 aqui, observe que ele trouxe aqui, agora eu tenho aqui a opção para me poder trazer a imagem, né, então, vou colocar aqui qualquer coisa que eu tenha aqui, vou salvar, vamos pegar este aqui, o produto 1, é, vamos fazer o seguinte, deixa eu retroceder, e vou pegar qualquer imagem aqui, vamos pegar aqui, que vi, por exemplo, tem umas imagens muito doidas aqui, e vamos salvar por aí afora, ok, então, agora a gente precisa levar estas imagens para lá também, né, aqui no nosso, vamos aqui no nosso, é, modules, e se a gente observar aqui, a gente tem a nossa URL aqui, não é isso, quer ver? ó, da nossa imagem, tem da cor, da imagem tag aqui, não é isso, eu quero esta daqui mesmo, pode ser esta, né, é, é, pode ser esta daqui, ó, ela traz tudo aqui, o tamanho, tudo bacana, ctrl c, deixa eu ver se tem outra aqui, esta daqui, é, pode ser qualquer uma, tá, pessoal, não importa, né, esta daqui está 100% que a gente colocou, esta daqui está 95 por 95, esta daqui está o que, 50 pixels por 50 pixels, que é a cor, né, que a gente deixou ela bem pequenina, vamos pegar esta daqui de 95, é bom que fica maior, esta daqui vai ficar muito grande, né, pode ser esta daqui, então a gente colocou o source code dela, a largura, aqui a gente está referindo a URL dela, né, então vai pegar tudo aí, já está ali o image tag path, né, que é o caminho, e vamos ir cá abaixo e vamos trazer ela aqui, então vamos colocar ela aqui, aqui, então, contra o v, e já temos aí, agora a gente tem que levá-la no nosso administrador também, no painel, né, tem que registrá-la aqui, vamos fazer o seguinte, então aqui na nossa classe, é, os atributos do produto, né, o que é que a gente trazendo o id, produto, price, o preço, a cor e o size, e agora a gente precisa trazer a nossa, qual é, contra o C, e passamos ele aqui, então, vírgula, e colocamos aqui, contra o v, ok, para verificar isto aí, simplesmente vim aqui na nossa seção, vamos dar um refresh e está aqui as nossas imagens, fica um pouquinho grande, né, mas está bacana aí, está, está beleza, a gente poderia colocá-la mais larga, para não ficar muito assim, né, então aqui, pessoal, é que a gente trabalha o tamanho dela, a gente pode colocar aqui, por exemplo, ela está, deixa eu ver aqui, como que ela ficou, ela, a altura está legal, poderia ser um pouquinho mais larga, né, para não ficar muito espichado, então aqui, vamos colocar, por exemplo, 110, vamos verificar como que vai ficar, retornando, não, aí, não, é que que eu arrumei aqui, vamos melhorar, eu creio que aqui, que 150, e vamos colocar aqui, por exemplo, 70, deve de ficar melhor ainda, aí, agora sim, perfeito, então está bacana, é basicamente isto aí, ok, como a gente colocou ela no final aqui, se a gente observar aqui, tem muita gente que gosta de deixar aqui, perto do id, né, do id, eu gosto, aqui para mim ficou legal, no final, mas como muitos aí gostam aqui, se você quiser colocar, é só simplesmente mudá-la aqui, tá, pessoal, faz isto aqui, dá um contra o x nela e coloca ela aqui na segunda posição, tá, eu bati a vírgula, aqui, vírgula aqui, ok, perfeito, então se a gente retornar aqui e fazer um refresh, ela cai cá para a segunda posição, tá, então isto aí é gosto de cada um, eu vou deixar assim até então nos websites, é muito usado aqui, eu gosto mais daqui, bom, isto aí não é o caso de grande dificuldade para ficar discutindo sobre isto aí, bom, perfeito, o que a gente precisa fazer também é pensar o seguinte, se eu vim aqui, vim aqui e dou um refresh aqui na minha ROM, observe que as nossas imagens, eu clico num, agora ela não vem, né, se eu volto novamente, clico no outro, ele não vem, bom, perfeito, vamos fazer o seguinte, eis a questão, observe aqui também, que não está carregando aqui, ok, vamos fazer algumas verificações, para isto aí, cá na nossa índex, a gente tem que mexer com ela agora, né, observe que a gente está carregando os nossos produtos, observe aqui, que, neste caso aqui, é, ela está aqui, né, no caso, ali, ela está aparecendo daquela forma, porque a gente ainda não mudou ela, né, a gente poderia ter feito a mudança dela, mas ela vai puxar da nossa imagem, por quê? Agora eu tenho que passar o seguinte, este aqui é a nossa primeira imagem que está sendo carregada, então, ela vai pelo ID, a classe, tudo bacana, ok, perfeito, mais acima aqui, eu já tenho o nosso for, que ele está percorrendo para fazer isto aí, as verificações, e aqui, como a gente mudou, né, lá o nosso setup, os settings lá do caminho da nossa imagem, lá nas configurações, muitos vídeos atrás, então, a gente tem que modificar aqui também. Por enquanto, eu vou fazer desta forma aqui, para a gente poder testar, tá, pessoal? A gente vai testando e verificando aqui, então, tem que entrar dentro da nossa mídia, onde está salvando as nossas imagens, não é isto? E vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui, então, a gente precisa buscar o produto, não é isto? Ponto, agora ele está salvando lá no nosso produto attributes, não é isto? É isto aqui que eu quero, e aqui, simplesmente, eu faço como eu fiz aqui, eu poderia ter copiado isto aqui, ó, vamos copiar para que não tenha erros aí, pode fazer desta forma aí, que é o mesmo, agora a gente está buscando, opa, aqui deu, então, é isto aí mesmo. Eis a questão, vamos verificar se funciona, então, se eu vim aqui, vamos dar um refresh, e já temos as nossas imagens aí, bacana, carregando aqui, direto lá dos nossos produtos, dos atributos do nosso produto, bacana? Mesma coisa, quando eu clico, opa, não aí, em todos os produtos, já não está carregando aqui, vamos carregar ele também. Então, se a gente vir aqui, vou copiar isto aqui, deixa eu copiar tudo aqui, ó, que fica melhor. Então, contra o C, vamos fazer o seguinte, cá nos nossos produtos, aqui nos produtos, detalhes, na lista de produtos que a gente tem, observe o que a gente está trazendo, está fazendo o for, ok, bacana, nas datas, carregando aqui, é, basicamente, é isto aqui, a gente precisa simplesmente passar ele aqui, a gente já tem o produto, a gente já fez isso aqui em vídeos anteriores, então, observe ali que ele está trazendo o produto imagem, não, eu preciso trazer o caminho todo, né, então, contra o V, e está aí, vamos verificar, então, se eu retornar aqui, e dar um refresh, ele deu um erro, de quê? Erro é produto, product list, ah, ok, aqui, vamos fazer o seguinte, é porque eu copiei as chaves, então, aqui, ok, verificando novamente, e está aí também as nossas imagens, então, basicamente isto aí, quando eu clicar aqui, vem para cá, se eu clicar aqui na todos os produtos, vem para cá, mesma coisa, vamos fazer aqui já de uma vez, né, podemos fazer, então, cá, no nosso produto, os detalhes, isto aí, então, aqui em cima, onde é que a gente faz toda a nossa, ó, ele faz a verificação, né, então, ele está trazendo aqui, ó, o data, o título, né, do produto, e aqui já muda, pessoal, por quê? Porque eu não estou buscando a imagem, a imagem, né, vai vir dos dados desta imagem que a gente clicar ali, então, quando eu clicar na minha imagem aqui, observe isto aqui, vou retroceder aqui, quando eu clicar aqui, eu não quero que carregue outra imagem, ele vai pegar dos dados desta imagem aqui, e vai jogar aqui, certo? Então, aqui já modifica, aqui já entra data como está aqui, e não produto, tá? Então, presta atenção nisto aí, então, vou aqui, vou tirar as chaves, porque a gente já tem as chaves, vou fazer aqui, no lugar de produto, data, né, que eu preciso destes dados, desta imagem e deste produto, então, contra o C aqui, e verificamos aqui também, eu vou copiar tudo, porque vai ser a mesma coisa, e aqui, então, vai ser o título aqui, né, então, a gente pode fazer desta forma, não, aqui eu vou precisar, né, isto é o source code dela, eu coloquei no source code e no zoom da imagem, que eu preciso de fazer um zoom nela também, então, contra o V aqui, vamos verificar, vamos ir aqui, vamos dar um refresh, e está aí, o zoom aqui ainda não está funcionando, mas depois a gente vai melhorar isto aí, tá? Então, só estou tentando melhorar aqui os nossos templates, que aí depois eu faço, atualizo lá o GitHub com estes templates aí para vocês, certo? Outra coisa, ah, tá, o preço, já que estamos aqui também, o preço aqui, ele está puxando o preço que eu coloquei aqui, está vendo? Então, este preço aqui também já pode puxar direto de cá, né? Vamos vir aqui, cadê o color price? 150 e 7, né, para este daqui, então, o Kivi, 150, o Pai Gui, né, 7, só para a gente conferir essas imagens lá, você está carregando o preço normal, então, o que eu vou fazer? Aqui, então, em vez de trazer isto aqui que eu coloquei, simplesmente um texto aqui, a gente vai simplesmente chamar, né, então, a gente precisa trazer, opa, eu paguei minha moeda? Não, então, podemos fazer desta forma, tá, pessoal? Vou colocar aqui e vou puxar direto de lá, então, passamos desta forma, qual é a data, não é isto? Ponto, pegamos os produtos, attribute, né, aqui, underscore, set, desta forma, pegamos ponto, first, tá, first, o quê? O preço, ponto, price, não é isso, cara? Então, bacana, aí, verificamos também, vou vir aqui, vou dar um refresh, e observe que lá, agora, ele trocou ali, né, eis a questão, vamos verificar aqui, vou aqui na home, vamos ver se ele vai aqui, ainda, aí, trouxe ali, set, né, aqui, trouxe, é, o preço, 150, vou verificar aqui, então, o que vi, 150, o que vi, está aí, perfeito, então, está carregando aí, tranquilo, conforme a gente está planejando, né, pessoal? Então, perfeito, é isto aí mesmo que tem que acontecer, como eu disse, imagem, a cor, a gente está com um probleminha aí, mas depois a gente resolve, está aí a coisa mínima, ok? Então, bacana, mesma coisa aqui, vamos, já, estamos aqui, vou dar um ctrl C, a gente pode fazer lá para o nosso, para a nossa categoria e outras mais, né, como aqui no nosso categoria produto list, a gente também tem aqui, né, isso, a gente está puxando tudo aqui, ok, então, muito simples, vamos fazer desta forma aqui, aqui, aqui eu posso simplesmente, aqui está produto, produto, slug, blá, blá, aqui podemos dar um ctrl V, eu copiei também as chaves, né, então, ctrl V, mesma sequência, cá, nas marcas, aqui, cadê, marca, produto, list, né, isto, podemos fazer também, a gente tem por aqui a for, onde é que a gente faz o for, deixa eu ver aqui, tam, 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 cadê, deixa eu fechar aqui, na verdade, aqui, nem, nem, nem a imagem a gente não fez aqui nos vídeos anteriores, mas não tem problema, aqui em categoria, é, eu esqueci, como aqui a gente está pegando do produto, então, aqui tem que ser product, né, pessoal, não pode esquecer disto aí também, é, o que a gente pode fazer é conferir, se eu vim aqui em home, ok, categoria, ele teria, jogou certo aqui, mas ele teria que ter mudado aqui para a gente esta imagem, né, marcas, categoria, ele não está aceitando aí, vamos ver o que a gente fez de errado aqui, não tem nada errado, né, o que acontece é o seguinte, é porque a gente tem só esta aqui, cadastrada, vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui, se eu vim aqui no nosso administrador, e na categoria, vamos fazer o seguinte, nas categorias, eu vou mudar aqui, isto aqui, certo, então, vou vir aqui, clicar nela, e vou simplesmente modificar esta imagem, vamos fazer o seguinte, eu mudei a imagem, e salvei aqui, se a gente retroceder, opa, se a gente vir aqui, atualizar, isto aí, está modificando, assim, está tudo perfeito, é isto aí mesmo, vamos aqui no título, vamos aqui, vou colocar aqui, por exemplo, esta categoria, vou modificar aqui, só para a categoria atual, por exemplo, vamos aqui salvar novamente, se eu vim aqui, então, ele modificou, ele bacana para a gente, ok, perfeito, então, é, eu não sei se eu tenho aquela imagem de volta, né, com certeza, a gente tem ela lá, né, então, é, no nosso F, tem o nosso projeto, loja, mídia, marcas, né, das categorias, e ela está aqui, salvar novamente, se eu vim aqui, refresh, está aí, bacana, perfeito, testado e aprovado, então, basicamente, é isto aí, né, pessoal, então, a gente já fez tudo aí, bacana, já estão bem adiantados aí com o nosso projeto, vamos fazer o seguinte, eu vou terminar este vídeo aqui, né, e no próximo a gente vai continuar, bom, então, a gente já, é, estamos trazendo todos os atributos lá do nosso produto, né, já estamos carregando aqui a nossa página aqui dos detalhes, né, tudo perfeito, depois a gente vai, é, por funcionalidade aqui, links aqui, vamos trazer o nosso produto relacionado, categoria, a gente já testou, estamos, é, trazendo a categoria, tudo bacana, a marcas ainda está com, por exemplo, aqui, está ainda com, com os bugsinho aqui para a gente, é, resolver, aqui a nossa ROM, tem aqui o nosso carrossel, se eu vir em todos os produtos também, ele já está jogando aqui, bacana, e por aí vai, bom, pessoal, é, vou ficar com este vídeo por aqui, se você gosta deste tipo de projeto, eu te convido aí que se inscreva no nosso canal, deixe seu gostei, dúvidas, deixe aí na área de comentários, que os nossos amigos possam aí estar comunicando com você, te esclarecendo as suas dúvidas, até primeiro do que eu, tá bem? Então, vou ficando por aqui, um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau!